Olha só, estamos aqui na continuidade da comunidade Eugênio Pereira e essas pessoas aqui são aproximadamente 150 famílias que já estão alojadas aqui numa situação dessa de crise, pandemia, onde as pessoas já têm uma dificuldade muito grande até para arrumar o que comer, imagine quando perde a moradia. Eles moravam todos eles ali naquela região alagadiça que é o conhecido Barreiro e aí diante dessa situação de perder a moradia, os moradores perderam tudo e aí o Eugênio Pereira trouxe eles para cá e está sentando aqui essas pessoas aqui nessa continuidade aqui do residencial Eugênio Pereira. Ah, tem um bom tempo ali no Barreiro, minha casinha só está só um pauzinho do lado de fora. Abriu tudo. Com água. Muita água, tomou água lá, tudo. E a senhora já conseguiu aqui um... Já, já consegui, já. Está conseguindo um terreninho aqui para ver se melhora a coisa. Isso. Eu sou uma que estou ajudando com sopa, estou com uma equipe da igreja, para a gente dar a cesta básica e tudo. Eu vejo o sofrimento das pessoas. Você se apresentou como voluntária, na criatura. Exatamente. Estou fazendo aquela sopa bacana aí. Ora, vou repetir de novo, sexta-feira, já trouxe duas vezes, sexta-feira, já vou trazer de novo, sexta-feira, de novo. As minhas coisas também, tudo também eu perdi lá. Agora, graças a Deus que ele também me ajudou aqui, me deu um barraquinho. Os panos que eu tinha, estou fazendo de parir também. Estou arrumando a casa. Estou arrumando a casa. Ele que pode, né? É. Mas se alguém puder ajudar nós todos aqui, a comunidade, é muito bom. E agradeço muito e a Deus também. Aplausos 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 Aplausos